E a Prefeitura de Guarapari divulgou nesta terça-feira a data em que as atrações nacionais e locais vão se apresentar no Festival Esquina da Cultura. Veja só. O Festival Esquina da Cultura promete esquentar quatro noites do mês de julho com uma programação musical para todos os gostos. Na abertura do evento, no dia 21, turistas e moradores vão conferir shows do grupo The Feavers e dos cantores Fábio Cavanha, Vanessa Loiola e Paula Fernandes. No dia 22, é a vez do público vibrar com shows de Roberta Sá, Tiago Arancan, Mirano Schuller e Clube Big Beatles. No dia 28, o público também vai conferir a apresentação de Léo Gandelman, Guiafra, Alexandre Borges, Quinteto e Renato Teixeira. Já no dia 29, o festival se despede com a apresentação do grupo 14 Bis, Marcelo Ribeiro, Jorginho Ferraz e Léo Chaves. Além de música, também haverá vários food trucks e cervejarias artesanais. Então, anota aí o Festival Esquina da Cultura esquenta a Avenida Joaquim da Silva Lima nos dias 21, 22, 28 e 29 de julho. É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz eu querer acordar a vida. Ai, ai, ai.